A pergunta de hoje é do Eduardo Nogueira. Ele tem uma dúvida se pode usar multifilamento na pescaria de praia. Eduardo, deve usar multifilamento com a metade do diâmetro do nylon, você faz excelente pescaria. Eu recomendo você usar uma X4, são quatro fios trançados. E aqui no Brasil a gente tem, começa no 06, 08. 06 seria mais ou menos 014 milímetros, tá ok? E o 08 aproximadamente 015 milímetros. Linha super fina, super fina. Qual a grande vantagem? Na hora que bate onda na linha, ela corta muito fácil, transmite sensibilidade, muita sensibilidade. Uma pescaria que os peixes não são grandes, apesar de que depende da região onde você está, tá? Se for na região sul, sudeste, os peixes são menores, né? E dá aquela beliscadinha bem de leve, né? Já tem que fisgar, senão ele vai roubar isca. Na região nordeste, norte ali, os peixes são maiores, tá? Então tem que usar linha mais grossa. Então não sei que região que você está, mas é o seguinte, você pode usar uma linha 06, 08, tá ok? Bem fina, tá ok? E ao colocar no molinete, ao colocar no molinete, compacta, tá? Como é que você vai compactar? Você vai amarrar no fundo da carretel, tá ok? A linha, a molinete na vara, tá? A linha por dentro dos passadores e você vai, a pessoa segura o carretel, tá ok? Um espaço de 15, 20 metros aí e você que vai andando com a vara vergada até chegar na pessoa. Chegou lá, você puxa a linha de novo, dá mais 15, 20 metros, tá ok? Aí você volta enrolando a linha até chegar na pessoa de novo, dessa forma ficar compactada. Existe X8 também, é uma linha mais macia, ela dá impressão, impressão não, ela é mais gostosa de usar, porque assimila muito ao nylon, a maciez, né? O 4, o X4, ela é mais áspera, mas é mais resistente, tá ok? Então na linha mais fina, eu recomendo que você use realmente o 4X, trançado com quatro filamentos, que é mais resistente, tá ok? Você vai ver que a sua pescaria vai, vai pegar muito mais peixe, porque a sensibilidade que essa linha transmite é fora de série, tá bom? Eduardo, espero que você tenha gostado aí da dica de hoje. Se tiver mais dúvida, vai passando pra gente aí. Grande abraço Eduardo, valeu!